Olá pessoal, como é que estão? Vou começar uma série no Green Ale Jogador individual Eu já terminei a história em um dos saves Para aprender um bocado sobre o jogo, para não estar à toa Vamos começar a história E vamos personalizar o jogo Vou tirar a sanidade É demais Eu também quero fazer um jogo mais building Então é exclusado ter sanidade Vou tirar tribos Verdadores não Aracnidys Vamos ver Vou pôr a dificuldade de combate fácil Desglutamentos de nutrientes Baixo Vou deixar os predadores Os aracnidys também As santosugas Não quero As cobras vou deixar E as piranhas e raias Também Porque não Vamos lá Este foi o que eu terminei Terminei ontem Mas vamos pôr em cima Do último Porque não Depois vou tirar o modo tutorial Quero começar logo a construir Por acaso Por acaso Acho o modo de construção bastante interessante neste jogo Dá para construir em lama Dá para ser sem lama Mas Toda a gente quer construir em lama Como é óbvio Dia 1 Vamos lá Vamos saltar tutorial Vamos logo direitos ao que interessa Está cansado Está cansado Tenho de descansar um bocado Há que entender No meio da polo destra da Amazónia Isto tem muito o que lhe digo Homem está cansado Bem Primeira coisa Vamos aqui buscar umas pedras Colher Vamos aqui tirar uma lama Que é para desbloquear A lama As coisas da lama Vamos apanhar outra pedra Também Já agora Colher Vou fazer o machado Vamos lá Está aí alguém Conseguem ouvir-me Ninguém te ouve Ninguém te quer ouvir Há que ter a noção Bem Podemos fazer o machado Já Criar Criar Machado de pedra Já está Agora Vamos apanhar a corda É Nestas arvorecinhas Liana É parecido E tudo isto para quê? Para fazer o ar Estes cogumelos Não sei Não sei Efeito desconhecido Ao comer É complicado Precisamos de Folhas secas Portanto vamos Para fazer uma Pogueira depois Temos aqui um pau Pequeno Portanto vamos partir Aqui umas folhas Já temos folhas secas Quer ver? Contente-se cá Não é? Mais um pouco Liana E daqui a bocado O que é que vamos fazer? Vamos cortar uma árvore Para fazer o talarco Ainda não temos setas Fleixas Bem já temos a corda toda Dois paus aqui Três aliás Bem agora Criar E corda Arco Já está Está feito amigos Por hoje é tudo Vamos aqui ver Os tais Vamos colher os paus todos Vai dar jeito depois Já agora Temos aqui um pau Aliás dois Dentes Suporte de cordas Está novo Bloco de notas Cinquenta e três entradas Fantástico Bem precisamos de mais uma De colhas Para ter assim Dois 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 Oh Machado já foi Criar Criar Machado Mais um Estamos um pouco sujo Como podem ver Podemos nos lavar Tudo o seu tempo Diz aqui A sujidade Neste Estamos em nível 1 Cremadilha de ar Fantástico Temos aqui uma pedra Vamos apanhá-la Já agora Temos aqui outra Mais uma Agora eu quero ir para a vila Isto dá para fazer Curativo Vamos lá ver Criar Ligadora de folhas Criar Vamos fazer tudo Ligadora de folhas Agora Por que não Vamos apanhar aqui As bananas Uma Vou fazer semente Colher Temos aqui uma folha destas Estas folhas Quando estão secas Dá para semear o fruto Dá para Temos tudo Bem Não precisamos disso Para já Das Das larvas Vamos continuar Para ver se chegamos À vila Eu não me lembro Se as cobras Eu não me lembro Se o sepulsão Se o sepulsão Sinceramente Bem Vou fazer uma lâmina Não Ainda é cedo Depois na vila Vamos encontrar uma faca Portanto Está novo O que está a fazer agora O que mudava o mesmo jeito É apanhar um pássaro caído No chão Está ali um Fantástico Vamos escolher Assim recebemos as penas Pegamos um cogumelo Não sei porquê Mas Por que não Eu sinceramente não sei ainda muito sobre o jogo Temos aqui o que passa Mais pianas Agora vamos fazer flechas É preciso duas penas Não é pedra Pena de pássaro E um pau pequeno Vamos criar as seis Bem temos acesso a lança de pedra Agora Fantástico Tem aqui um pau É aqui Bem Vamos precisar disto Depois para fazer o ritual Mas eu não vou apanhar Porque eu quero mais é construir Então Não vale a pena Mais umas coisas para fazer por aqui Está sempre cheio Isto caiu aqui um pau Não foi É que caiu aí Não faço ideia Eu vi aqui Qualquer coisa aqui Mas não sei o que foi Uou Bem Matamos a cobra Este cabelo sul-americano Qualquer coisa Vamos guardar estes frutos E vamos Um Vamos fazer semente Já está Bem Vamos ver como está a mala Ainda dá para Apanhar Umas folhas Estas Então aproveitamos O lance Vamos limpar Bem Eu curti a caçar Mas não é agora Lá vai Cor Chuveiro de lama Fantástico Eu não sei bem Onde é que nós estamos Ainda Exatamente Aqui dá para caçar Eu sinceramente Podia ter caçado ali Não é Mas Mesmo no pescoço Bem Vamos fazer a lâmina De pedra Por que não E vamos escolher as coisas Deste animal Já estamos a chegar À vila E assim Quando chegamos lá Metemos uma carnesinha A secar Tem lá O secador de carne Está bom Está bom Está bom Bem Estes frutos Também Antes Falta um Para aí está Vou fazer uma semente De um deles Já está Não Não vamos comer Porque isto pode ser perigoso Eu não sei até que pontos Cogumelos São São combustíveis Ou não Isto Para mim São todos Venenosos Eu tenho que ter mais cuidado É com as cobras Sinceramente Carne de pássaro Em cima E tal Desporto para secar Bambu Bambu Temos aqui Uma frutinha Bem O que eu preciso Agora É de um coco A pessoa a falar E o coco Aparece Isto é Simplesmente Fantástico Um coco Contento Todo de coco Vamos fazer um Contento Todo de coco Porco Eu não estou Bem Bem Ah Fez de animal Ok Pensaria Eu Que seria Mal E eu Na minha ignorância A pensar Que era mal Mas afinal Não era Era outra coisa Valguer Bem O que me dava Achei Era mais um Porco Eu ouvi uma cobra Isto é preciso ter muito cuidado Com as cobras Com estas coisas Isto é um perigo Isto é um perigo Isto é um perigo Isto é A floresta Quer que uma pessoa Morra Autêntica Bem Aqui há muitos coqueios Mas em termos de coques Mas em termos de coques no chão Já vi pessoas a apanhar coques A atirar pedras Para os coques Mas Sinceramente Eu não estou muito nu Mas Vou Colher este É para me dar Dois paus pequenos Que tem poucos Paus pequenos Já agora Vou colher este Também Estou todo sujo Receito Vamos colher este Também E agora Só nos falta Um pau pequeno Está aqui Um pau pequeno Que nos falta Vamos ver Temos a corda toda Digamos Temos muito produto deste Não vamos apanhar para já Eu não gosto muito de andar por aqui Que eu não vejo o chão Isto é perigo É muito perigo Isto é para apanhar uma cascavel Estes cogumelos dão energia Eu vou me lavar primeiro E vou comer aqueles cogumelos Que são fantásticos Fazem bem à saúde São os únicos que eu já havia A serem comidos Portanto E o que é que eles dão? Dão energia Eu por acaso sou a precisar De um pouco de energia Estão aqui mesmo Este vai ser mais Mais difícil de apanhar E tal Agora vamos comer um cogumelo azul Mais outro E já temos energia suficiente Para qualquer coisa Estes bicharogos Andar aqui Olha um pouco Temos aqui um pouco Vamos apanhá-lo Eu gostaria de apanhar Só mais um pouco Se não se importar Vou só Gráficos Campo de visão Campo de visão Gosto mais Assim E o brilho Já está no máximo Vamos aceitar Assim Vejo mais O que é bom Que é isto Uma pedra Por que não Mais outra Mais outra Mais alguma Só dizer Eu apanho-se a todas Bem Parece que aqui Não há muitos cogumos Já apanhámos Um já não é mau Não é mau De todo Vamos investigar um pouco Vamos investigar um pouco Para não vá Às vezes ter um cobro Propriando Vamos fazer mais umas saitas Não Vamos, 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 vamos Criar Criar, criar e criar Mais 3, 4, mais 3 Vamos escolher porque não temos os paus todos pequenos Só nos falta um pau pequeno Aqui não há coqueiros Portanto apanhar cocos É agrobo Mas isto Tem muito Ficou-se a diga Ando aqui A investigar isto A explorar um pouco E tal Pode ser que apanhemos um Nino de abelhas Pode colher um melzinho Mais um pouco Era só isto que eu queria Era mesmo só Bem, estamos com um peso a mais Vamos escolher Os ossos Os ossos de um jeito Eu não queria estar a tirar os ossos todos Mas pronto Vamos escolher os ossos todos Vamos para ver se aguentámos com o queijo Vamos escolher este também Mais vezes encontramos aí alguma coisa Bem, agora podemos ir para casa Mas vamos com calma amigo Com calma Porque isto há cobras Isto há muita coisa Nós não queremos, não é? Vamos de arco na mão O que é isto? Vamos lá O que é isto? Um ramo Este cogumelo já ouvi dizer Que estou a muitas idades de carbono Eu um dia tenho de experimentar Ao menos para dizer que experimentei Pode ser que sejam sabrosos O que é isto? Bem, fui picado Por uma cobra Ai é uma aranha Ai é uma aranha Ó homem Querida por veneno Agora 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 isto está muito mal Muito mal Muito mal Eu arrisco-me a dizer que posso morrer Eu tenho que correr um bocadinho Bem, eu vou fazer aqui opções gráficas Qualidade de textura Está baixo Pois Por isso é que eu não vejo bem Bem, está melhorzinho O jogo roda Bem, o que é que nós precisamos Precisamos chegar à vila O mais rapidamente possível E precisamos dormir Porque o dormir cura a febre Já agora Vamos apanhar estes frutinhos Porque não Eu também ando um bocado à confiança no jogo Pois pensas Eu gosto de andar nas rochas Porque as aranhas não gostam de rochas No jogo Bem, estamos a ver ali a vila Fantástico Vamos correr um bocadinho E tal Vamos lá dormir Sem gravar É o que tem de ser Vamos lá Vê se a pé é o que passa Vamos acordar às 7h57 Em ponto Em ponto Atenção O homem está com sede E é normal Eu no caso dele também estaria Vamos apanhar aqui o mapa Vamos ler o ritual Quer dizer Afinal não É muito ler o ritual É muito Bem, o que é que nós vamos fazer Vamos beber os fogos Beber E beber Esta fruta Estragou-se Portanto até logo Vamos meter a carne aqui no secador O que é que podemos fazer mais? Vamos ver Falta-nos hidratos de carbono Gordura E proteína Gordura Estamos aqui Mais uma Hidratos de carbono Bem, está melhorzinho Está melhorzinho Vamos nos preocupar agora em construir Bem, temos aqui muito espaço Daqui ali dá muito espaço Então o que é que vamos fazer Vamos fazer uma estrutura Assim ou assim Assim O que é que podemos fazer mais? Podemos fazer uma estrutura Debaixo do secador Comida É para depois O secador não apanhar com chuva Porque apanhar com chuva Não sei E isso não é fixe Suporte para troncos Apanhamos agora Suporte para troncos Qualquer coisa Aqui está Bem Foi fácil Decurar-me do veneno da aranha O que é que acha? Foi qualquer coisa Temos aqui já uma árvore Já Troncos Já agora Três troncos Nada mal Nada mal E temos um de sobra Vamos deixá-lo aqui Vai começar a chover Vai começar a chover E tal situação Chove e tal A comida não seca Vamos criar outro machado Aqui mais outro E mais outro E ali Aqui ele vou deixar ali Porque pronto Agora acorda É preciso deixar-me deixar-se passar Amigo Não? O que é que acha sobre isso? Temos aí uma estrutura já Agora o que vamos fazer Vamos fazer o teto Como é óbvio Mas já Vou fazer neste Folhas de Palmeira Porque prontos Vamos começar a pensar Em fazer também a cimenteira Bem, aqui Aqui uma Não quer dar? Amigo Aqui outra Bem, mais outra Outra aqui Por favor Só se quiseres Outra aqui Temos aqui Temos aqui paus Temos aqui três cimenteiras Nada mal Vamos apanhar isto E vamos pôr aqui Já agora Folhas de Bananeira Precisámos E não é pouco E depois O melhor É que vai dar para gravar Quando o teto estiver feito Folha de Não é de Bananeira É de Palmeira Caramba Mas Possa Bem, mais uma Onde é que estás? Estás aqui Ora aí está Vamos lá ver se isto resulta Desta vez Já está feito Está feito Bem, agora Podemos gravar Agora sim Estamos Vamos guardar No último Agora a carne Vai secar Como quem Seca mesmo Seca Mesmo Se é que me entende Está mesmo a secar Vamos ver a comida Vamos comer Já temos mais energia Vamos ver o que é que nos falta Proteína e água Água É com estes produtos Como é que nós estamos? Estamos bem Estamos bem Eu a pensar que ia conseguir Aqui Três troncos E pronto Acontece-se Mesta barbaridade De acertar no tronco Que ele cria E ele cria E tal Os tais Ramos longos Ramos compridos Isto é É muito chato É muito chato Mas bem Vamos lá A outra árvore Temos aqui A outra Tau 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 e Tau Bem Três troncos Desta vez Conseguimos Amigos Os tais três Bem Vamos ali Buscar os tais paus Compridos Preciso mais dois Corda Fantástico Vamos pôs aqui E vamos criar outra estrutura É aqui amigo Outra estrutura Para ficarmos bem estruturados Bem Antes de mais Vamos fazer um fogo Pode ser aqui Pode Por que não Agora vamos apanhar paus Porque já estamos no fogo O fogo vai ser preciso Para a lama E tal Não dá Não dá Não dá Vamos colher Faltamos paus Pequenos Colher Vamos colher Aqui Liana Estamos a gastar muito E estamos a apanhar pouco Mais um pouquinho Faz sabor Temos dez cordas Já Fantástico Eu no jogo No jogo que crabei No jogo que passei A história Pus aqui O A estrutura De fazer lama Fazer Tijoles de lama Então E então E então Bem Não dá Vamos ver Mais outro E vamos fazer outro Isto é Sempre Sempre a dar Não dá Pronto Vou ter que cortar Eu corto Já está 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 a chover Abriga-te Abriga-te Vamos ver Se fazemos Outro Pouro Vamos ter de ir Ao outro lado E tal Mas pronto Já está Um sapo Venenoso Uma Rã Vamos apanhar Os pauzitos Para encher a mala Para quando for preciso E tal Colher Colher E está Novo Temos ali Um pau pequeno Boa Boa E agora Vamos ver Como é Que está A carne Está Está doce Docinho Vamos partir Aqui Esta árvore Já Agora Tem-se Machado E tal Bem Isto É Prioritário As sementeiras Portanto Eu Vou dar prioridade Às sementeiras Porque Ai Pots Outra coisa Que vou fazer É Tenho que deixar Os poucos Aqui Colher Colher Porque Ora bem Assim vamos ter Água Pois é Deixá-los cair No chão E tal Bem Já temos Pocos no chão Já temos Lá Bebida Bebida Este Que o mal Nunca era Obrigado Vamos comer Um azul Para nos dar Assim Uma Energia Zinha Vamos ver O que é Que isto Está Está Qual tem Coelho Tens Gordura 5 Hidratos Carbono Fantástico Vamos lá Para ti Fedra Agora Vem O tronco Quer cair E tal Vamos Pegar nos troncos E vamos A nossa vida Eu Ou seja Quando chover Eu vou meter Já aqui Uma de banana Banana A banana É esta Sementes de banana Já está Vamos ver O que é que dá Para pôr aqui Isto dá Isto não Sementes conhecida Isto dá Vamos apanhar Só os paus longos Uma cobra E uma aranha Isto está grave Atenção Só os paus longos E tal Vamos lá A nossa vida Vamos deixá-los aqui Bem Vamos gravar Último Isto é fixe Ver a carne A secar Bem Eu vou fazer Um fogo Criar Agora para o pequeno Broca de mão Vamos criar Temos uma tábua E a broca de mão Vamos lá criar fogo Vamos ver o outro fogo Também está protegido Pela estrutura Pelo teito Vamos fazer o que pôr Está novo Pode ser que a carne Segue mais rápido Não sei É uma perspetiva Das coisas Que barulho foi este Que barulho foi este Foi ali o pára Ou o jaguar Ainda bem que eu gravei Isto podia correr muito mal Será que ele fugiu por causa do fogo? É uma teoria É uma teoria Bem Uma pessoa cortar árvores e tal Descansado E o leopardo Já foi este amigo Já virou o que era A minha vida Sabe o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma lança Vou apanhar este carvão já agora Não há mais Não há mais Eu vou fazer uma lança Não quero saber Criar Criar E agora se não estou nem a Record Lança de Pega Bem, isto foi um momento agressivo Posso-vos dizer Não estou a perceber não Dez corda O barulho é este? Agora estou um bocado paranoico Bem, mas vamos jogar Vamos ver o que é que isto acontece Se destruís o tronco de uma árvore Ela não voltará a crescer Está bem Mas aparecem novas árvores Quando eu passo de reload Já me aconteceu Aparecer árvores novas Portanto Mas pronto Vamos 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 indo com calma Ao comprido Mais outro comprido Onde é que estás? Estás aí Vamos pô-los aqui Temos ali mais Vamos gravar Pelo sim pelo não Isto está perigoso Vamos ver o que é que acontece pela noite Vamos ver que horas são Oito horas Vamos para o lama ali Vamos começar a pensar em construir lama Estruturas em lama Temos aqui um carvão Vamos colher e vamos fazer a tal cinza Já está Quando choveu Choverou Eu creio Que isso é mais chato Ao longo Mais outro Mais outro Mais outro Mais outro Está tudo bem por mim Mais outro Mais outro Mais outro e mais vamos a fazer aqui os taxos o site o pé com paus o bem e eu era capaz de fazer outro e talvez acenda antes de dormir e liana temos muita e a pois aí não temos um machado já me estava a esquecer a criar vamos levar e vamos comer qualquer coisa é uma raia de cena descomunal o que é que eu quero primeiro? de sementeira sem dúvida só nos falta um bem vamos ver o que é que temos gomelos estragados vamos comer 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 temos aqui mais uma árvore temos aqui outra ui uma raia isto é perigoso está bem está bem e aqui o que é que vamos pôr? vamos pôr o flor este fruto é muito bom dá-nos energia o fruto vamos só gravar aqui mais uma vez e agora vamos beber e vamos dormir um pouco já são meia-noite vamos acordar às oito da manhã e esqueci-me de acender o fogo o fogo acontece, acontece deixa-me ver como é normal e tal temos aqui duas cinzas vamos apanhar e vamos acender este fogo é este fogo que está num sítio perigoso pois está verdade vamos só apanhar aqui tem fruto vamos comer não vamos vamos apanhá-lo comemos depois aqui será que tem fruto ou flor? tem flor vamos apanhar a flor está de dardo venenosa não convém mexer se quer é deixar de estar vamos apanhar esta corda usamos mais uma agora vamos vamos partir esta arma agora já temos apanhar o pau comprido o que é que nos dá para mais jeito? dava jeito ao secador secador portanto vamos fazê-lo se pode pôr a secar está novo e no outro jogo que eu fiz ali também perto fiz-me mais ou menos neste local e não apanha chuva ou seja a carne seca mais rápido falta um pau pequeno vamos ver se caçamos este aqui caçamos fantástico vamos buscar ali a faca da vila e vamos colher este animal este grande animal ou seja agora precisamos de corda precisamos de corda agora será que não tenho aqui corda? tenho uma é o suficiente para o que precisamos agora vamos criar três anzóis e tapete agora é só pôr a carne eu não sei mas eu acho que leopardo ou jaguar fugiram porque estava o fogo aceso com uma fogueira e isso aí de veras interessante porque assim é só manter o fogo aceso e ele não se aproxima de nós quis desaparecer a liana vamos gravar muito rápido oito oito lianas vamos pôr aqui vamos apanhar as últimas duas lianas que nos faltam e tal vamos a nossa vida faltam dois aqui o que é que falta? falta nada falta nada vamos fazer outra estrutura vamos sacar a lama que está agora este barulho dos animais a caminharem que assustam isto não é normal é muito animal aqui vamos ver por aqui se apanharmos árvores está aqui uma já agora vamos fazer aqui outra misturada de lama vamos cortar esta árvore agora quatro ramos compridos agora 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 bem eu vou já fazer os taises para isto agora vamos partir aqui estas ervas vamos ver vamos ver estrutura está para fazer aqui e vou meter outra aqui aqui não vai dar por exatamente as estruturas ainda não estou concluídas vamos ver se dá para fazer atrás já está e aqui já não dá por causa daquilo quem é que anda aí? quem é que anda aí? ouviram? se for qualquer coisa aí vamos gravar vamos partir mais umas árvores agora este armadilho-bola este armadilho-bola está sempre a tripar comigo pô está sempre aí t 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 uma pessoa nem sabe onde é que sabe virar agora bem vai chegar são as previsões que este fim de semana vou partir aqui mais uma árvore-bola pensem o verdadeiro vamos fazer outros vamos fazer outros ainda temos quatro pedras está no ovo mais uma liana já temos as dez só falta mais quatro agora já agora partimos a esta também o animal a fugir vamos pelo mesmo sítio não vai às vezes haver uma cobra num sítio e tal estamos com pouca energia e pouca vida vamos ter de tratar disso vamos nos lavar para comer ah estou livre fantástico carne do cano comer carne da arara comer carne do cano comer vamos ver como é que isto está proteína ainda precisamos como é que está na bebida está mal está muito mal e agora temos aqui o pouco vamos bebê-lo vamos comer este fruto agora sim vamos colher colher exatamente vamos colher este tamanho e está novo novíssimo agora vamos apanhar um pouco de lama há o osso tinha deixado a ir de outra vez vamos tratar dos tijolos bem faltam mais dois um já está estamos muito a sujo mesmo vamos ver o que é que queremos construir mais suporte para secar de bambuco chuveiro de lama madilha de pedra suporte para folhas de palmeira vamos fazer aqui um pouco caso seja necessário nos abrigarmos de do jaguar vamos metê-lo a arder já agora usar já que temos aqui paus cumpridos vamos meter isto a funcionar agora vamos apanhar lama para preparar que de noite pode chover e assim temos isto direitinho vamos só colher aqui o carvão mais outro apanhar lama vamos misturar este misturadíssimo agora vamos lá vamos lá para irmos dormir o que é que nos falta falta um pouco de tudo bem agora vamos dormir vamos gravar também vamos apanhar a cinza vamos dar umas caça vamos ver se está aqui animais não não há animais ainda olha este fruto gordurinha estava mesmo a precisar vamos arrumar com estes paus cumpridos já agora vamos levá-los onde eles pertencem e agora pômo-los aqui está bom bem temos tudo então headshot vamos lá colher vamos lá colher um monte de ossos foram lá vir vamos lá meter um secador carninha mais um pouco ali está feito tenho de me lavar antes de comer a mim vamos ver bloco de notas temos 22 coisas e aí vai o asca para recuperares a tua memória procurar ajuda e aí o 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 Por hoje é tudo Vamos deixar o episódio por aqui Obrigado por terem visto Se tiverem gostado deixem o vosso like Subscrevam no canal Deixem o vosso comentário se tiverem interessados Mais uma vez obrigado Vemo-nos por aí